Ano passado, falei mal do showbiz Love and peace, sex, drugs, rock, Paris Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis Tô feliz, quem disse que eu ia não ser o cara mais pica Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica ROW 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 R meu parceiro cê é um tolo, pra mim cê é um moleque, foi pro encontro com rap, infelizmente nesse encontro pra você ele te deu bolo, então cê tá ligado mesmo, que agora eu vou mandando pra você um bagulho desenvolvendo, porque você é igual brigadeiro, cê só faz graça, os cara passa o dedo, se cê não reclama, todos traça, aê, cê sabe mesmo meu parceiro, que agora eu vou mandando no bagulho que eu sou verdadeiro, então cê tá ligado, não tá fúcil, falei da sua festa, cê tá quieto que na festa foi expulso, aê, cê tá ligado, isso já basta, festa que ele é expulso, o cara que sempre arrasta, e pra finalizar antes da festa, porque quando tem festa, cê é o chato, e se tem chato, cê não é a festa, ei, pega a visão que você pede break, então chama os moleque, só não chama você, pode chamar RV, que nós mando proceder, falou que não me chama e veio aqui desfazer, falou que tomou bolo, aqui é verdadeira, o rap não me deu bolo, ele me deu a ceia inteira, ah, ô cuzão, pega a visão, cê sabe que a RG já faz a dissedição, falou de aniversário, seu rap é muito precário, raicas, meu adversário é meu maior adversário, pega essa visão pra você ver, quero itinerário, mas só que você é MC e fala merda, então se liga mano, que agora seu rap é muito precário, então me chama de Platão, porque eu vi direto da caverna, uou, 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 não fala de bolo, cê não tem cultura, não é bolo, é só o fermento que faltava na cultura, ele falou de ceia, meu talento é perante, hoje a ceia do hip hop, e os dois junta morre antes, é muito foda eu rimar perante, zica em talento que é constante, talento que é dominante, é meu aniversário, a saga continua, foda-se, afeta, maloqueiro, comemora nessa rua, porque cê sabe, essa atitude Isso é comemorar, pois sou mestre de cerimônia Pode virar o beat, eu mando na levada com o knife Agora eu vou virar esses dois caras na porrada É o Dr. D, cê sabe que é nome bem Mato dois e faço história, me chame de M-Name É meu aniversário, essa é meu topo adversário Só que eu mato o repel, pois esse cara é um belo aniversário Mas cê tá chapado, fumou uma vela Mas o L-C te vela, te manda pra bala na sala Eu sou pesado, tipo um porta-mola, duas palas Dica que te para, cê não dispara Meu fô é coisa rara, o seu fô é coisa e mico Cê sabe, eu sou bonito e eu faço isso Meu mano, eu vim com esse rap, falou, vou quebrar seu compromisso Falou de vela, e a rima tá bacana É vela de sete dias, eu te bato toda semana Então pega a visão pra você ver que não enrola O bolo, o solo, o RV te tira com a sola Então pega a visão pra você ver como é que eu faço Que agora é a RV que conquistou o espaço Então se liga mano, que eu faço a poesia Então pega a visão pra você ver que o mundo gira Mas a RV volta até o ano pântano igual curuquira O mundo gira três marinhos, vamos falar pra tu O mundo gira da constelação até o Cruzeiro do Sul E você vai pro hospital Porque cê tá ligado meu parceiro Que aqui cê manda mal Você é o fermento, cê é verdadeiro Cê pode ser o fermento do rap Mas esqueceu de engolir primeiro Então, ó, cê tá ligado, fecha Porque pelo que o que o fermento ainda tá na bochecha O bolo tá assolado, cê tem preguiça Pelado, cuidado, cê arranca a sola da Melissa Cê tá ligado que o Bahia e o São Franco Cuidado senão você perde o salto do tamanto Aê, cê tá ligado que isso é fato Cê perde o salto do tamanto e vai ficar no pulo do gato Eita, mexiga Toma um monte de orelhada aí, ó Vamos votar pros dois melhores Pra ter o bate-volta, certo? Por ordem de quem começou Barulho para as rimas Você foi o primeiro Do Refel R.V L.C Ó, L.C. foi o melhorzinho Agora, agora Não, porque, ó, galera Vocês não tão gritando, porra Foi uma e um menos Um quase nada e um pendinho Um pendinho de porra nenhuma, velho Menos piorzinho Vai Barulho para as rimas do Refel R.V Mais uma vez Refel R.V Refel e L.C No bate-volta, acertou Claro Toma um Melhoração, rapazinha Na moral, sua rima eu vejo que é palhaçada Porque quando você rima, você fala e só manda umas marmeladas Porque você sabe que não dá pra você A sua rima é pra ver E depois da risada Nada a ver Não é não, viu? Essas piadas Tá pior que as piadas do meu tio Você sabe, mamãe, o que é placebo Hoje eu sou nero Põe o Robingoma Pra não clama presente de grego Você é o nero e eu falo pra vocês O que é, que é Que manda rima repetida LC MP3 Aê, cê tá ligado? Você é o nero e tem queimar o seu CD Porque ele tá arriscado Eu sou MP3 dentro da batida Repito mais somente e depois acabo com a sua vida Cê tá ligado? Que eu escuto logo um disco Tipo KLJ A gente matei até faz um Então Aí passei pra disque, disque Tudo bem é risque Mas só que eu falo pra você nesse palpite Então cê tá ligado, não se mexe MP3 sem escuto Que cê risca no disco Se chama Scratch É Scratch mesmo Pode crer, eu sei Mas era tipo Um Eric J Só que meu mano Aqui eu vou falar pro C É DJ, cê nem deve conhecer E saber o que é DMC Então o que é DMC Eu falo pra você Então bagulho que eu te explico Aqui pro cê compreender Tem menos crime Eu vou falar pro C E não insista Agora é trilha sonora E só Favela tá sinista Só que meu mano Aqui é ser goioso Né, MPC, MPB Te matei com o flow Caetano Veloso Favela não tá sinista Sendo um arque Vou te matar É Calissim Ô, Chico Buarque Vamos ver se a batalha Família Vamos lá Barulho para as rimas do Refel LC Rapaziada Vamos cantar Para a experiência Que é o aniversário Dê, Alicento Parabéns pra você Nessa data querida Muita festa em cidades Muitos anos em vida Parabéns pra você O que é o que é Essa data querida Parabéns Parabéns E o parabéns Para a partida Ele mais gosta É pica É pica É pica É pica É pica É rola É rola É rola É rola É rola Com seu Com LC E o parabéns E aí